Você e seu amor já definiram a programação para o dia dos namorados? O presente está garantido, o almoço ou o jantar? Não dá pra errar nessa data. Uma comidinha gostosa, com toda certeza, vai surpreender o seu amor à pessoa que você ama. E nessa missão, a gente tem ajuda. A gente vai te ajudar com uma receita muito especial. Hoje nós vamos aprender uma receita especial. Camarões rosa com fetuccine e um toque especial de limão siciliano. Tenho certeza que você já está gostando da imagem que está vendo, não é mesmo? Então vamos aos ingredientes. Para esta receita, vamos precisar de 4 camarões rosa grandes. 150 gramas de massa fresca, usamos fetuccine. 5 tomatinhos cereja confitados. 6 azeitonas pretas sem caroço cortadas ao meio. Caldo de camarão. 60 ml de vinho branco. 60 gramas de creme de leite fresco. 30 gramas de azeite de oliva. 30 gramas de parmesão ralado. Gotas de limão siciliano. Folhas de manjericão roxo fresco. Sal e pimenta do reino a gosto. Então, agora, fica ligadinho no passo a passo. Por onde que você começa, chefe? Feito o tinho, a gente já deixou pré-cozido. A gente só depois vai aquecer ele. Mas a gente vai começar com um camarãozinho grelhado. A gente coloca o azeite. Friseirinha um pouco quente, né? Que tem que soltar um pouco da fumaça. A gente tempera o camarão. A gente só tá no sal. Como depois a gente vai entrar com o limão siciliano, a pimenta, a gente não... No início, a gente não usa nada além do sal. Camarãozinho grelhado. Agora a gente vai tirar o camarão pra ele não passar do ponto dele. A gente volta ele aqui e deixa ele reservado. A partir de agora, a gente usa um pouco de vinho branco. E usa a mesma... Frigideira. A mesma frigideira. A gente usa todo o grelhado do sabor do camarão que está na frigideira, a gente utiliza. Esse é um bisque, que é um molho francês. A gente usa ele com a casca de camarão, vinho branco e creme de leite. Entra com os tomatinhos, cereja e azeitonas. O tomatinho e cereja já tá pré-confitado, que é um processo que passa no forno a 120 graus. Pouco de creme de leite. A preferência é por aquele creme de leite mais fresco, né, chefe? Creme de leite fresco, é que tem um teor um pouco menos de gordura, né? O feitutinho já está cozido, então a gente só vai aquecer ele. A gente coloca no molho. É um processo bem rapidinho mesmo, né, chefe? É um prato rápido. A gente deixa ele incorporado no molho agora. Aí a gente vai usar o limão siciliano espremido. Na hora a gente usa uma peneirinha pra não acontecer um acidente de uma semente. Folhinha de manjericão frescas. As folhinhas aí vai muito do gosto, né? A gente deixa... Se você gosta de bastante, capricha! Fica à vontade. Um teperim verde, uma cebolinha, queijo parmesão. Aí agora, a gente volta com o camarão, que já está grelhado, ele já está quase em um ponto de cozimento, praticamente pra aquecer. Agora a gente retira o camarão. O camarãozinho a gente deixa aqui do lado. Agora, a gente usa um pouco mais de queijo ralado. Pimenta. Um azeite de oliva extra virgem. Depois um manjericãozinho, um brotinho. Posso experimentar? Por favor. Vamos ver, gente, se o chefe caprichou mesmo aqui nessa receita. Chefe, parabéns, hein? Obrigado. Arrasou na receita. Com certeza, quem comer, quem fizer, vai deixar a pessoa amada e vai pegar pelo estômago, como a gente diz, né? Com certeza. Que é importante também. Exatamente. Obrigada, chefe. Eu que agradeço. Até a próxima, então. Até. Chefe, a Sheila chegou aqui fazendo muita propaganda. Amanda, é dia dos namorados, merece um prato especial, mas deixa eu te contar um segredo. Não come muito. É dia dos namorados. Tem que aproveitar depois, né?